Fala galera, aqui é o Diego Guitarra, jogando Minecraft, meu primeiro episódio, galera Eu mostrei minha casinha, tá aqui ó, casinha, malévoa Como você já fez no jogo aí? Ah galera, eu fiz um jogo, um vídeo, mas não deu pra gravar que meu pai não colocou, eu acho Não deu pra colocar, agora eu tô no mundo Minecraft, galera, tô no mundo Minecraft, meu pai pergunta isso Peraí Só cabeça de que já? Cabeça de? Galera, ó, peraí galera Winter, são winter, cara, agora são winter Peraí, tem um cara aqui, ah, pensei que tinha um cara aqui, eu já fui nesse jogo aqui Ai mano, agora tem ninguém aqui, só O que você tem que fazer aí nesse jogo? Cara, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu vou explorar aqui umas casas Tá explorando o jogo? Tá explorando aqui, ó, tem um baú aqui Ah mano, vem Tem, tem que ter coisa boa, mano Nada Esse baú ruim, baú ruim Olha, que legal, tem que fazer assim? Pronto, olha que legal Já tem uma espada Eu tenho uma espada, galera Eu encontrei num baú Muito bom, cara Esse baú me deu sorte Caralho, tem um Olha, olha, pai, que é aquilo Olha, olha que é aquilo, rapaz Tá vendo? É um barco de creeper Que maneiro Caralho Eu vou estar participando aqui, né, pai Peraí Abri essa porta Galera, esse portal aqui me levou pro Nether O Nether é mais, esse portal é meio doido Vai no portal, pô Não vou não Ou não, é pro Nether, galera, ó Pra vocês verem Peraí, vou mostrar, ó Olha o plug aqui, ó Pum Olha, galera Vou pro Nether, cara O que que é isso aí? É o Nether, galera Mas, cara, esses sonhos aí Me dá, me dói Eu não vou explorar aqui não, galera Que é meio chato Cara, tem um arsenal aqui Tem um arsenal aqui Tem Olha, tem uma batatinha Pegar a batata pra colocar aqui Vou tirar o pote aqui Eu vou sair aqui Pegar a batata Agora eu vou comer Você não tem que construir nada não? Ah? Você comeu? Tô comendo aqui a batata Pra ficar com comida Minha batata tá acabando Vai logo Foi, foi Cara, minha batata tá acabando Foi Galera Vou voltar pro portal Caraca, que som medonho, mano Saindo, tô subindo Ai, caraca Caraca, que som Ui Cara, vou espor as casinhas Essa aqui primeiro, galera Meu Deus Meu Deus Não tem que construir nada não, cara? Hã? Depois de construir nada não? Peraí, tem uma leva aqui Aí, ó Uma planta Olha Olha Meu Deus Onde que eu tô? Onde que eu tô? Alguém me explica Eu tô comendo Agora eu tô comendo Se alguém Se alguma coisa Eu tô comendo Que que é isso? Um pacuro Eu vou ir de barro Não, galera Esse é melhor Galera Olha que lugar estranho Então, vou pegar essa leva aqui, cara Essa leva Será que eu posso quebrar ela? Vambora Zui Pô, 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 pô Meu Deus Tá meio escuro Peraí, eu peguei a leva Eee, eu peguei a leva Pega o peixe alimentário Lever, lever Eu não peguei não Aqui, ó Tá aqui Então, vou pegar ela Tirar o fato de flor Pega a minha Aqui As coisas não tá acendendo, não Ai, meu Deus Tem sorte de zumbi aqui, mano Tem sorte de zumbi Ai, meu Deus Cara, que ovelha é essa? Que ovelha tá fazendo aqui Uau, veio até me ajudando aqui Obrigado, ovelha Ai, tem sorte de zumbi, meu Deus Tem sorte de zumbi Por que tem sorte de zumbi Por que tem sorte de zumbi aqui? Sai, sai, zumbi Cadê o zumbi, mano? Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Cara, não tô deixando de zumbi, não Caraca Ai, meu Deus Tô caindo água toda hora Vai, vai, vai Sobe É, foi Ok Ai, meu Deus Tem dois leves aqui É, vai fazer Galera Por que tinha um Ai, meu Deus Devei dono, hein Galera Que lugar tô? Que lugar tô? Eu dei a volta Eu dei a volta, galera Ai, pula 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 Ai, não dá Caraca Meu Deus É que eu tô explorando, galera Tô explorando Meu pai não sabe que eu tô explorando Cara, você sabe que eu tô explorando Peraí, galera Não fui nesse lugar aqui, não Ah, foi sim Eu pensei que eu tô explorando Mais uma espada, pai Mais uma espada Tem machado até Não, cara Eu vou pegar Deixa eu pegar Eu já tenho uma Eu tenho uma pá de ferro Vou pegar um machado de ferro Pai, eu consegui Alguém Bom, eu vou pegar Uma poção Cara, eu vou pegar Uma espada De ferro Ah, eu tenho Duas espadas, pai Uma picareta E só, né Pronto Baú aqui Tem nada Eu peguei tudo Peguei tudo Peraí, tem um Parque aqui Ah, quando eu bloquei Meu Deus Esse lugar Eu já fui aqui, não Já fui? Já fui Onde eu choro Galera Galera Tá estou aqui Pai Cara, se ficar de noite Eu choro Pai, galera Eu vou continuar explorando Depois eu volto com outro vídeo É verdade Eu já volto pro outro vídeo Tá, galera Pai, mas eu vou continuar explorando Eu vou continuar explorando aqui, galera Tá Ai Deu tchau, tá Pai, eu vou explorar aqui Ah, esse aqui é o lugar Ó Esse aqui é o lugar Lugazinho Eu vou continuar explorando, galera Nos próximos vídeos Esse é só o primeiro capítulo É, esse é só o primeiro capítulo, galera De um primeiro Do primeiro episódio Tá, galera E a dancinha aqui Da vitória Esse portal vai ser quebrado Tchau, tchau Tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau, galera Tchau, tchau